A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tika espri, oyazali likoluna nyoso, mokonzi ya makomi, apa mbola bino, mokonzi ya mboka molimo peyamboka ya bu mutu, akumisama. Pe felicitasyon na bakor spirituel, oyu nyoso babunda po na bosantu, babunda po na likambo nanzambe, babunda po na bana nanzambe, ba prepara cheme po lelo biso toya ko telema to sala mo sala uyo biso tozali ko sala. C'est-à-dire que si aujourd'hui, bo zaliko ye ba biso, parce que hier, y'a yi des hommes forts, ba travaille sur les plans spirituels, politiques, scientifiques, anfin ke biso toya ko telema lelo to sala mo sala. Donc felicitasyon na ba esprimi nene, lokola na kati yamboka na biso kongo, ba kor kongole o babundi, lokola yangay koko kimbango, koko oskar kifay, koko ofiar, felicitasyon, na ba kor spirituel babundi namboka na biso, lokola ba gran kongole o to bengi ba lumumba, ba kasavobo, felicitasyon e kouraj, na loran desiré kabila moze, na bandeko, ba obabundi ki politikman, spirituelma, bandeko alem ou loto babundi, ba papa edi na ba la babundi, alor e bele ya ba felicitasyon na ba santu, ba kor spirituel, paske na monde spirituel ba monna ka, ba kamwezali koleka, ba zali e bele na ba sinamibali, oyyo makile sopana, ba nyokwama po na kongo na biso e zala kongo. Felicitasyon na ba oyopé ba riske vi na tan ya babo konje oyyo, ya pasi oyyo, ba riske ba vi na bango, ba misos makile sopani, ba misos ba zoki, felicitasyon na binon, e ankor felicitasyon na tou puissan, fils espri tou set puissan, papa charle louo, ya zali gran esprit atango oyyo, po na komema bak kongo le, na mboka ki toko otobengi, kongo tou puissan. Pe na mboka molimo, oyyo e zali monde ki toko, yaba tou puissan, e na centre na tron esprit veritable tou sete puissan. O linggo lingate, e koti ka la bongo, paske, zali ma kambo yo, biso to zaliko yoka to zaliko pesango. Toko tika te toko lembate, paske yo zaliko découragé biso. Toko tika te toko lembate, paske yo zaliko bangisa biso. Alor, banan anzambé, oyyo nyo so ba zali ko yikampiko, pe kondima biso, na katya ba message, oyyo bat monsu baso so solaté, me yo siyo so solipas kosa mo ponami, esprit tou set puissan batela pambola binon. Na zali ko pambola, banayensi di l'esprit, paske bo zali ba sover ya premier klas, ya premier degre, de ko nyon so az okakasyon ya ko landangay, pe a sabona na youtube na biso ya. Ansi di l'esprit, esprit tou set puissan, a pambola binon. Malo ba, yan zambé ouye forma, armen mo nene ya ko bondela basan, tou e bondela binon, pe saint esprit, a zalana binon, a pambola binon, an fin ke esprit atambou sa biso, to longa bitouma, oyyo biso to zanangou. Bande ko na biso kati na bon zambé, bande ko na biso, oyyo bakangamana loya moize, bande ko na biso, oyyo bat tingami na grasse, bande ko na biso, oyyo pe ba zali na kokota na message, ki toko ya tan de vengeance, tan de vengeance, ezali message ya tan, oyyo ko sala, eko, eko sala, komondi rage, cedadid eko renye, lelo, pe lobi, lobi eko koma kaka message ya tan de vengeance, yango na yango, paske, esprit akotinda be ecrivain, oyyo bako koma ki toko, bakongole ecrivain, na bakafriken ecrivain, na ba nan zambé so ya mond be ecrivain, oyyo bako koma ki toko, histoire vraie a message, oyyo, papa charla zali ko pesabino ya kongo, tou puissant, pouke ban nan zambé bako yaka, bako tan akat na discipline, ba tombo la kongo, bako tombo l'afrique, bako tombo la mokil mobima, cedadid eko noutre histoire, nende konangaye, biso moko toko be ta histoire, na biso bien, biso moko pe toko koma, histoire na biso bien, noto monsousako koma yango, a falsifiye histoire, a changee histoire, nende kononizasyon, nende kononizasyon, e me me la biso na bakombo, pouke mounake, bakombo nyon se biso ebonwana, e koma ba marijan, koma ba matye, koma ba mark, e sali nangoma bete, me, e sali kato, sali li kambo, okoye banabiente, paske nyon se go kende naba amerike, go kende naba franse, benoa, benoa, don, benoa, 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 benoa bandi na franse, benoa ke na kongo, benoa ke na amerike, benoa, nan, nou devon avoir des noms, ou yomo, l'yomo santo pe a zali ko rebele, biso, yabiso, yiko marke, marke na biso, don, banan an zambe, li kambo na zanangol, lelue zali, protection ya mark, protection ya mark, protection ya bilo kon na biso, protection ya bon zambe na biso, protection ya kil tir na biso, protection ya bo solo na biso, protection ya mark, bien aimé, to perdre ba valeur et belé, to perdre ba valeur et belé, to perdre ba valeur et belé, pourquoi, parce que, to bongi si révélation, to perdre ba valeur et belé, pourquoi, parce que, to zali ko tambo la na mo beko moko ya tangwa kala, mo beko wa tangwa bandoki, bo yebi banan an zambe, yifo bo yebi loko moko, tangwa nzambe, a keli moutu, to komi bato lelo, apesi bato ba lo poso, a tiki makila, a tiki makila, eza la, na kuler na yangowana, makozo makila, ya lo poso bache, ou bache, ou bache, makila, ti gal na centre, kom de nominateur komen, kasi, lo poso e keseni, tango lo poso, nizali ko kesana, se ta dire, eza deja, un message, dieu a voulu, kebiso ba to to tambo la, na katya, konkirenza, songo lo, pou ke to, mou bat, na badwa, laksama kasi, na bango, dan le monde, amfen, ke to ya koko, ta na point komen, me, eza li ke, izala kabongo, na katya, mou ki li to zali, eza li mou ki li akomba, ya bitumba, so ki, bo bangi, ba domine, bino, ba longi, bino, ba nyokoli, bino, so ki, bo zali, pridan, bo bundi, bo sali, match nil, alor, boko mo banga, entre vous, so ki, bo longi, alor, boko mi, ba champion, na monde, boko mi, go domine, mou, c'est pourquoi, tango, taizon, azali, boxeer, an viguer, en tout ka, so ki, boxeer, ka ga va proclame, yo bitum, mana, taizon, boxeer, ye moko, boutou, boutou, vrema, fwa, koma, ba prier, nga, inakosal, andengenin, passe ke, azali, ba kezali, facilite, azali, se retrouver, devant, poa lour, alor, banan, anzambi, banan, anzambi, banan, banan, anga, ya loya, moiz, banan, anga, ya loya, grasa, banan, anga, tan de, vengance, binom, banan, anga, tan de, vengance, boussibondi, ma, boussibos, soté, nivou, do, binom, de, ke, bozo, mon, an, papas, abos, e, bake, ma, cambeza, go, komprand, ango, lo, konabiso, anakle, na, france, a lobi, foisa, la, kado, mo, 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 nene, na, papa, charles, pascalandim, maté, a mokwa, lobi, papa, depi, nazali, maté, ou, na, yo, kan, on, an, oute, zala, na, eglise, zala, na, wapi, an, lor, ozo, mérite, kado, voici, des, zom, ki, ankoura, zambi, a pambo, labino, ban, a premier degré, ban, a yensi, di, l'esprit, deko, nangaype, salai, alobakye, lokoan, tango, nde, kwayo, ki, ezalina, bandekomoko, na, aleman, kuna, bazali, ko, tuka, papa, charle, ko, lukakwam, pese, misiom, nene, papa, charla, enango, ko, pesa, bat, songi, songi, kebolandamate, a papa, charlete, paske, masako, bangamisa, la religion, epanzana, deko, salai, a papa, charla, jui, panse, a ko, bombarder, deko, salai, alobino, papa, l'imisabango, un jour, viendra, bako, sosola, bako, sosola, y a des, hommes, des gens, baponami, baponami, nza, bapesa, bango, likabo, c'est, combat, pierre, un pêcher, na, mai, a moni, Christ, oya, ye, bakite, abimeli, a, l'obiyaka, landanga, moana, moba, li, a diskite, te, a, kangi, bi, loko, ke, a, diskite, te, o, li, ba, diskition, inutile, sans, koneissance, po, sali, te, logi, po, sali, philosophi, o, zosola, ba, diskition, na, mouto, y a, koti, klas, ba, senye, ye, na, moli, mo, sam, o, sali, diskition, o, lo, ga, denge, ni, eh, mo, frer, pi, a, diskite, y a, gomoni, bato, y, ba, baka, gama, na, makomi, na, bibla, na, koran, o, baka, gama, ba, pengwa, ba, koma, ben, kredil, plis, plis, y, mi, zana, ba, ponami, ya, premier, degro, basala, kaza, pena, protesta, wana, zana, katolik, kaza, pena, reveille, dek, koyok, kasson, ya, trompette, pan, atal, e, e, bilokon, abandolo, kayango, wana, dekododou, france, a, psa, papa, chale, papa, ta, wana, landi, yo, nge, bilokon, abandolo, kanavi, nge, na, zol, eske, on, pe, pa, trouv, des, om, dek, ki, prech, la, parol, le, dina, ang, le, ou, alo, tan, na, yo, kiyo, jesu, mena, rassasiye, na, tondi, se, kon, avandi, do, y, 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 e, y, 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 Eu felicito os Cameroonais Os que os Cameroonais estão no lobby Os que os africanos estão recebem livros Os que os africanos estão recebendo uma faça de orthografia Os que os que os livros estão recebem livros Os que os livros estão recebem livros Os que vocês estão recebem livros Porque o nível de vengeance O nível de vengeance foi a partir do ano 2000 O que eles foram fechados em 1900 Eles foram fechados em iglízes Eles foram fechados em iglízes Eles foram fechados em musicais Eles foram fechados em iglízes Eles foram fechados em iglízes Saâs vão. Quando você entra na igle Army, você entra na igleja. O seu povo que está no bando, nós vamos lá. Lhe o papai, como ele me torna, passe. Quem deve ser tivesse na vengeance. Tem uma vez que eu vou falar uma coisa. Eu vou falar bem. Eu vou falar bem. Você está aqui. Eu vou falar errado. Na terceira vez, eu vou falar errado. Bom dia que está aqui. Por que nós não somos mais amados na igreja? Por que nós não somos mais amados na religião? Isso é o caso com Moís. Isso é o caso com Cristo. O que é que o Papa Charles não pode ser um sauveiro? Um sauveiro é quem? Um sauveiro é alguém que Deus utiliza para não sermos mais amados. Um médico é um sauveiro. Um sauveiro é alguém que Deus pêse no cabelo. A traitar. O miracle é espiritual. Mas esse instrument que Deus utiliza para não sermos mais amados. Nós chamamos Moís. Liberador. Prophete. Um profete é quem? 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 Se eles se verem um todo, eles começam a verdadeiramente para o cabelo. A profetizar. É que ele vai e que ele vai ser um profete. Um profete é quem? Um profete é quem? os americanos têm alibido o campo os pastores do Congolinho no papas te perguntam a religião nós vos explicamos que religião é comportamento um grupo de individu nas um continentes de uma raça para dominar mas a definição da Biso na TAN e a Vengeance, a Religion A Biso é a filosofia, a teologia é a definição da Biso mas há uma definição de um homem espiritual que há uma cambo de Biso Tô Zalikomonde que você tem que irá porque você tem que irá para que você tenha nós somos os Esprits venant de Deus nós somos os Esprits que estão na Biso Tô Zalikomonde para que você tenha Biso para proteger a valer espiritual quando ela está na disciplina Pelo menos que eu você está fazendo uma palavra porque eu era um говорю porque também que ele não entendeu jagun Bye kisora de Biso Tô Zalikomonde que ele não escreveu para que ele não recebeu em primeiro nível porque euanni não sei o mundo sabe sou eu art gasoline para o mundo para nós muito bem Tô yevô koma ba tout puissant Banaya tout, 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 tout puissant Dê koma kwa zo tou nan lobi Esprit tout set puissant na Bible za wapi Pastor, prophet wabenga Ye pastor moku, na lma O esprit tout set puissant na Bible za wapi An de konangay, de konangay, de konangay Ngan dene bozo monda wana kouk boundana ba kongolete Ngany malamu na boundana ba kongolete Baza mili mabbe, mili mabbe na bango wana Tô na boundana d'étranger Tumisala mabbe ya bendien balibanen Boti kanga kalmena bounda bitoum Tô bimisa kongo yunabbo wombu Papa Pastor O liye ki bojong se kanga si ma biloko wana zan ango posate Si yeswa landa ki biloko ba farisiens Bele alongate, belelelo ba zolo ba yesu yesu te Nazan akko leka Esprit tout set puissant eza li biblike Premièrman Niko so kyo yo ki moutazo tounomi touno yo Yemse ke papa se ate yango Esprit tout set puissant eza biblike Eza li prophétique Premièrman kan papa chal di esprit tout set puissant Eza nini Eza adoration na louange na élevation O nazali kwa kordé na esprit créateur Ke israel ave appelé na tangwe moïse Eternelle tout puissant Que Christ have appelé Pai, você pode dizer isso 100 vezes Então, você pode dizer Cristo 100 vezes roi Mas você pode dizer que você está 1000 vezes roi Você está dizendo que você está 1000 vezes roi Você está 10000 vezes roi Não, mas sua adoração Ele é grande e 1000 vezes roi Ele é grande, tudo simplesmente Mas porque você está 100 dias Você está 100 milhões de vezes Você está acreditando Você está grande Você está profeta Você está batendo Você está grande Você está grande Você está amando sempre roi Você está amando sempre roi E a bonté sempre roi Você está dizendo A jamais Para sempre Eterno e a eternidade Você está Uma vez Ah, isso é o Zambé É isso aí, o Kambamolim O Zambé é o Pambolabino, você precisa entender isso O Pambolabino, você precisa entender isso O Congo tem um problema Esse problema, o Congolês, nós estamos prontos a resolver isso Todos os problemas africais, nós estamos prontos a resolver esse problema Mas o problema é o que? Os africais, vocês estão imatizados Vocês estão fechando Vocês estão fechando n'importe o que Eu falo com o larmosia Eu falo com o larmosia Vocês estão fechando Os africais, vocês estão mais fortes Que todo mundo Vocês estão fechando o versículo que eu vou explicar Eu falo com o larmosia Eu falo com o larmosia Então, os africais, os africais, os africais, os africais Eu falo com o larmosia Vocês estão se comparando com os africais E os africais Mas no momento Você não conseguiu Eu falo com o larmosia 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 Todos esses homens que Deus enviou para nós Báquim Bangu, Báidina Bala, Bá Moloto Se o plano político, se o plano espiritual científico São os homens que eles vão fazer o Lanzela para o Biso Um pastor, quem é pastor, quem é profeta, quem é profeta Eles vão fazer o Lanzela para o Papa Charla O Papa Charla, o Lanzela para o Biso O Frero, o Profeta, o Zana Molima, o Miki Tzate O que Deus enviou para nós Todos os homens que eles vão fazer o Lanzela Todos os homens que eles vão fazer o Lanzela O que eles vão fazer o Lanzela para o Lanzela O que eles vão fazer o Lanzela para o Lanzela 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto